Bom domingo a todos hoje 18 de outubro de 2020 é o vídeo de hoje gostaria de estar falando sobre o comportamento das pessoas em uma determinada situação cada pessoa reage de um jeito Gostaria de falar sobre o nascimento de uma criança e a morte de um adulto ou o nascimento de uma criança ou a partida de uma pessoa independente da idade qual seria o correto o normal hoje o nascimento de uma criança fazer uma festa alegria emoção e o sentimento qual que é a reação do ser humano na partida na morte é choro tristeza o sentimento de perca para você que está assistindo esse vídeo qual sua opinião alegria na quando nasce e a tristeza quando morre e se nós pararmos um pouco para pensar quando uma criança nasce será que o ideal seria fazer festa a sentir feliz sabendo que ela vai ter uma vida toda pela frente de luta competição correria desafios decepções alegrias também mas muita coisa boa e porém muitas coisas difícil que ela vai ter que passar aí você analisa analisando dessa forma quando ela nasce ela tem uma vida pela frente vai ser uma vida de luta batalhas aí você acha correto se sentimento se sentimento seu ter um sentimento alegre feliz e na partida como que acontece choro tristeza se fosse valores inversos se na partida a pessoa já viveu tudo o que ela tinha para viver já passou por todas as situações e ela está indo para um segundo plano uma continuação da vida mas não nesse plano nosso no outro plano será que ela não vai estar melhor do que a gente será que nós tivermos uma mente evoluída amadurecida vai ver que nesse momento não é momento de choro e sim de alegria choro tristeza porque você vai ficar triste porque aquela pessoa partiu vai ela vai fazer falta para você e mais pensando no espírito da pessoa será que não vai estar melhor do que aqui ela já passou dessa fase de doença de desemprego de viver num uma sociedade insegura onde a violência é grande vai estar num plano melhor então será que nesse momento é certo chorar é certo ficar triste sabendo que a pessoa vai estar melhor do que quem ficou porque as lutas ela já passou agora a vida continua para ela mas num plano melhor então isso que eu queria frisar para vocês nesse domingo qual é o correto alegria quando nasce festa e chorar e chorar quando morre ou se é inverso quando nascer você olhar para criança nossa vai ser você vai ter uma vida de luta pela frente quando a pessoa morrer olha você está em paz você passou por todos obstáculos você agora vai estar em algo que nós que somos cristão acreditamos que tem uma continuação depois dessa vida você vai estar melhor do que nós que ficamos aqui que ainda estamos na batalha então esse vídeo é só para você refletir com certeza vai ter um monte de comentário muitas opiniões mas cada um interpreta de um jeito que for cabível para você desejo para você um bom domingo